Gente, assunto sério aqui, hein? De acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde, sete pessoas são internadas por dia só em São Paulo, capital, por causa de cirrose alcoólica, sete. Mas o álcool não é o único fator de risco para a cirrose hepática, não. Para falar sobre esse assunto no programa, está aqui comigo o cirurgião de fígado e transplante, doutor Tércio Genzini. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bom, Claudete? Boa tarde, tudo bem? Fez boa viagem, choveu muito em São Paulo ontem, né? Ontem foi terrível, né? Hoje está chovendo lá, não? Hoje não, hoje está tranquilo. Nossa, foi muito triste ontem o que ocorreu, né? Sempre que chove, né? Sempre que chove, é isso que eu falei, entra prefeito, ser prefeito, governo, sai governo e a chuva sempre fazendo estrago. Bom, e uma coisa que pode fazer muito estrago no nosso corpo, na nossa vida, é o fígado, não? É, porque o fígado é um órgão fundamental para o corpo, tudo que nós colocamos na circulação sanguínea passa pelo fígado. Ou para ser desintoxicado, para eliminar alguma bactéria, para transformar em algo útil. O fígado é um órgão, ele é um filtro, ele é um órgão do metabolismo, é uma grande usina. Então, tudo, ele, todas as partes do corpo, todas as funções do corpo dependem do fígado. Do fígado, tem que estar funcionando direitinho. Tem que estar funcionando direitinho. É um dos maiores órgãos que nós temos? Na verdade, é o maior órgão do corpo. É o maior? Então, as pessoas e tamanhos diferentes, obviamente, tem fígados de tamanhos diferentes. Mas é o maior órgão que a gente tem. É o maior órgão do corpo humano, sim. Bom, eu sei que você tem algumas coisas para mostrar, então vamos começar mostrando para que você de casa entenda melhor. Pode perguntar hoje sobre cirrose e problemas no fígado aqui para o doutor Tércio, tá? Sim, então aqui nós temos a posição do fígado no corpo. Então, nós temos aqui a figura na parte de cima, de cima a figura do abdômen, e no quadrante superior direito, localiza-se o fígado. Abaixo das costelas aqui do lado direito. É onde o médico examina quando ele quer palpar o fígado do indivíduo. Então, do lado direito aqui nós temos um fígado saudável, ao lado esquerdo da tela, né? O fígado saudável, o aspecto dele, ele é um fígado de superfície lisa, cor brilhante, coloração vermelha ou vinhosa. Bonitinho, certinho, né? Bonitinho, certinho. E aqui nós temos o fígado doente, aí ele assume colorações diferentes e a superfície deixa de ser lisa. A consistência dele deixa de ser uma consistência mais mole para ser uma consistência mais endurecida. Aí já são fases mais avançadas da doença. O cirrose, a cirrose é a principal doença do fígado, doutor? A cirrose, ela é uma consequência de todas as doenças crônicas do fígado. Qualquer doença que compromete o fígado por muito tempo, leva a cirrose. Aqui, numa visão maior, Claudete, a gente está vendo o fígado saudável em cima e o fígado doente embaixo. Ah, fica bem diferente. Quer dizer, é clara a diferença, né? É uma diferença macroscópica. E é lógico que esse tão doente não funciona da mesma forma, né? Não, ele não funciona e assim, existem vários problemas dessa transformação do fígado. Além dos problemas de funcionamento, existe o problema da circulação sanguínea, que aí virão as consequências que nós vamos conversar, né? Mas o fígado, ele não chega nessa fase final de cirrose de um dia para o outro, de um... Entre cada fase da doença, passam cerca de cinco anos, Claudete. Então, aqui, essa figura exemplifica hoje a maior causa de doença de fígado, que é a obesidade. Mais do que o álcool, até? A obesidade hoje ultrapassa o álcool. Então, existe a obesidade, principalmente a obesidade abdominal. E o fígado normal, a cada cinco anos, ele vai se transformando, vai passando de uma fase para outra. E num prazo de 15 a 20 anos, ele chega na cirrose. Então, a gordura leva a isso mais do que o álcool. Porque existe até um certo preconceito até hoje, quando a gente fala, pessoa está com cirrose, já pensa que é porque aquela pessoa bebe demais, nem sempre. Ela pode estar gorda demais. Aquela imagem, doutor, que a gente viu ali, da esteatose, é uma gordura no fígado. Como é que a gordura vai parar no fígado? A pessoa engorda, já vai ter um fígado gordo? Quer dizer, todo barrigudo tem um fígado gordo? Não, isso é um problema que acontece ao longo dos anos. O fígado, ele é um depósito de energia. E dentro dele, a energia se deposita através de ácidos graxos, que são formas de gordura. E essa gordura dentro do fígado não é uma gordura que a gente consegue individualizar. É uma gordura que fica dentro da célula do fígado. É uma gordura celular. Por isso que ele modifica de cor. Numa fase inicial, ele modifica de cor e aumenta de tamanho. Com o passar do tempo, essa inflamação vai gerando fibrose. Quer dizer, vai morrendo a célula normal do fígado. E ela vai sendo substituída por um tecido de cicatrização. Até aí a pessoa não sentiu nada? Não sente nada. É silenciosa? É silenciosa até a cirrose. Só vai sentir algo quando chegar na fase de cirrose. E mesmo assim, quando a cirrose começar a descompensar. E o que que sente? Então, aí ele sente algumas coisas importantes. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui há alguns exemplos de sinais e sintomas que podem acontecer. Então, aqui na parte de cima, a mão fica vermelha. Nós chamamos de eritema palmar, porque o fígado deixa de metabolizar hormônios que contraem os vasos. Então, os vasos se dilatam e a mão fica vermelha com esse sinal. O olho fica amarelo. O branco do olho. O branco do olho fica amarelo. Perfeito. E a urina fica escura, pelo mesmo motivo, que é o aumento da circulação de bilirrubinas. Porque o fígado não consegue mais eliminá-las. As telangiectasias, que são as dilatações vasculares, semelhantes às da palma da mão, pelos mesmos motivos. Embaixo, a acítica é a barriga d'água. A barriga cresce e fica cheio de líquido no seu interior. Os dedos também, as pontas dos dedos podem ficar em forma de relógio, que nós dizemos, né? Nessa forma, em forma de baqueta de tambor, né? Baqueteamento dos dedos. Fica meio gordinho ali, né? Fica meio gordinho. E aqui a parte, principalmente nos homens, cresce um pouco o peito, chamado de ginecomastia. Porque hormônios femininos circulantes no homem deixam de ser eliminados e fazem crescer as glândulas mamárias. Mas quando chega essa situação, a pessoa já está bem ruim, então? Quando chega essa, é uma situação avançada. É uma situação de cirrose hepática com insuficiência hepática. Antes, assim, um pouco antes de estar tão ruim assim, não tem nada que faça a pessoa perceber? Você falou que é uma doença silenciosa. Não tem nenhum sinalzinho, assim, que a pessoa já possa correr para o médico? Ela consegue identificar se ela fizer exames de check-up, principalmente. Tá, exame periódico. Exames periódicos. E notar que as enzimas, que os exames do fígado estão alterados. Porque antes da fase de cirrose, realmente não dá sintomas. Muitas pessoas chegam até com câncer de fígado sem nenhum sintoma. Nossa! Depois da cirrose, um dos riscos é o câncer. E aparece um nódulo pequeno, não sente nada, só percebe quando o nódulo está grande, já comprimindo ou causando dor. Não é possível ter câncer de fígado sem antes ter a cirrose. Sempre é assim. Vai ter a cirrose e da cirrose caminha para um câncer. É, o câncer do fígado nós chamamos de primário ou secundário, né? Primário é quando ele nasce no fígado. Ah, pode acontecer. Sim, 90% das vezes o câncer primário tem que ter a cirrose junto. Então, só aparece o câncer que nasce no fígado quando existe cirrose, em 90% das vezes. O câncer secundário, ele não nasce no fígado, então ele não depende da cirrose. O câncer secundário, que é chamada metástase, ele nasce em outros órgãos. Pode nascer no estômago, na mama, no ovário, em qualquer outro local, e ele se implanta no fígado. Aí ele não depende. Então, o câncer primário depende da cirrose, o metastático não. Tá. E aqui, uma outra causa que você já bem citou, né? Então, tem a obesidade e o alcoolismo, que hoje são as principais causas e as causas que estão fora do controle médico, porque são causas comportamentais. A população está engordando e a população está bebendo cada vez mais. As hepatites virais, que eram a principal causa hoje, são tratadas. Existem tratamentos muito eficazes que eliminam o vírus e interrompem a evolução da doença. Então, as hepatites virais estão deixando de ser o principal problema e a bebida alcoólica continua sendo e a obesidade ultrapassando a bebida alcoólica. Mas, para chegar a isso, a pessoa tem que beber muito tempo ou vai depender da pessoa? Quer dizer, um jovem, né? Começa a beber lá na fase da juventude. Ele vai ficar muitos anos bebendo até que chegue nessa situação? Ou depende do organismo? Pode estragar o fígado antes? Não, é assim, cada organismo tem uma metabolização individual da bebida. Então, o homem e a mulher metabolizam de formas diferentes, pessoas de pesos diferentes e constituições diferentes metabolizam de forma diferente. Mas qualquer pessoa com mais de 5 anos de ingesta de álcool já corre riscos de ter fases avançadas ou irreversíveis da doença. Normalmente, elas são reversíveis, mas o risco existe a partir de 5 anos de ingesta. E aqui, Claudete, só mostrar essa figura, porque pelo fígado passa todo o sangue de todo o aparelho digestivo. Então, todo o sangue do esôfago, estômago, intestinos, do pâncreas, toda a parte digestiva, desde a parte superior, desde o esôfago, passa pelo fígado. Quando o fígado endurece, ele causa uma resistência à passagem desse sangue e os vasos se dilatam, formando varizes. E essas varizes podem romper e causar grandes hemorragias. Essa é uma das principais causas de morte de pessoas que têm cirrose hepática. E pode acontecer sem que a pessoa nem saiba? Sem perceber, porque ela tem cirrose, não sente nada. Não sabe que tem. Aí, de repente, um dia, ela tem um vômito com grande quantidade de sangue e a vida está em risco nesse momento. Então, é assim. Todo paciente, durante exames para revisão, exames periódicos, pode detectar essas doenças e elas são reversíveis em uma fase inicial. Quando existe a fase de cirrose, torna-se um paciente eterno, porque todas essas complicações podem ser evitadas através de medidas preventivas e alguns tratamentos. O que leva, pode vir, doutor, ao transplante de fígado? Então, ao transplante de fígado, quando nós não conseguimos estabilizar a doença. Quando você tem uma cirrose e a cirrose avança, causando aqueles sintomas que nós mostramos, ou uma complicação como o câncer, o melhor tratamento aí é o transplante. Tem fila? Existe uma fila, sim. Infelizmente, não existem órgãos para todos. Um terço das pessoas morrem na fila esperando o transplante. E um terço faz com que as filas aumentem e só um terço é transplantado. Então, a situação da fila... Mas e esses que são a vida depois do transplante? A vida depois do transplante, ela é muito boa. Ela é uma vida praticamente normal, exceto pelo uso de medicações. Todos os pacientes que fazem transplantes precisam de medicações para não ter rejeição. Mas fora as medicações, o fígado restabelece suas funções e a pessoa se recupera. Acaba a barriga d'água, todas as marcas desaparecem. A parte amarela, os eritemas, tudo isso desaparece. E a vida é praticamente normal. Você falou há pouco ali do xixi, né? De cor mais escura. Nem aí dá para perceber nada antes? Nem na cor da urina? Dá para perceber. Se a pessoa observar a sua urina escura, ela deve procurar... Não é normal, não é comum ter urina escura. Pode acontecer uma urina mais concentrada em alguém que fez alguma atividade física, transpirou muito, não tomou líquidos e a urina se concentra. Mas se ela tomar um pouco de líquido, volta a clarear e torna-se normal. Uma urina persistentemente... Mais escura. Uma mixão, duas, três escuras, deve procurar um médico e isso não é normal. É um sinal que algo errado está acontecendo. Que pode ser no fígado. Pode ser em outro órgão também, né? A Graziella... Boa tarde, Graziella. Pergunta. Tenho fibrose periportal, está certo isso? Sim. Com necrose, grau leve, meu médico falou que isso é cirrose hepática. Gostaria de saber se tem cura através de medicamentos, né? Porque ele falou que no meu caso não tem. Ela está querendo confirmar aqui essa informação. É, na verdade, Graziella, a fibrose, existe fibrose de grau 1 a grau 4. Normalmente no nosso fígado nós não temos fibrose. Então nós fomos... Numa biópsia a gente chama de F0, quer dizer, não tem fibrose. Quando se faz uma biópsia, se identifica, ou um exame chamado elastografia, se identifica de F1 a F4. Se ela está no F1, F2 ou até F3, a doença é reversível. Se ela está no F4, que é a cirrose, aí realmente é irreversível. F4 não tem reversão. Então deve-se fazer um acompanhamento para se evitar as complicações da cirrose. E é possível se viver bem, conviver com a cirrose. Ah, isso é importante a gente falar aqui. Então, olha, o que ela vai ter que fazer? Ouve muito bem o médico não fazer nada do que não for recomendado, porque ela consegue ainda viver com a cirrose, porque cura não vai ter, quer dizer, reversão não vai ter. Ela vai ter algumas limitações, mas ela pode viver normalmente. Pode não progredir, o que já é uma grande coisa, né? A Alice Dionísio pergunta, oi, tudo bem comigo? Espero com você também. Ela diz que gosta muito do programa. Existe cirrose por tomar muito remédio? Se existe, tem reversão? A pergunta foi excelente, porque existe a cirrose, o remédio tem duas situações. Existe a hepatite aguda medicamentosa, você toma um remédio, seus exames se alteram, você tem sintomas. E existe a cirrose de causa medicamentosa, você toma remédio. Muito remédio, sem... Na verdade, remédio por longo tempo, porque a aguda é quando você toma um remédio por curto tempo e suas enzimas se alteram, mas como você parou de tomar, o seu fígado se regenera e ele se recupera. Agora, se você toma durante muito tempo e nunca faz exames, os seus exames se alteram lentamente, você não percebe, você não tem sintomas e quando você vai perceber lá na frente, já tem cirrose. Existe. Agora, e a automedicação? Gente que toma remédio sem necessidade sempre, anti-inflamatório, qualquer dorzinha vai tomando e toma remédio, toma remédio. Então, tem duas situações aí, Claudete. Tem a pessoa que se automedica sem nenhuma orientação. Hoje, cedo, eu vi uma pessoa no consultório que ela tinha muita enxaqueca e ela é usuária crônica de acetaminofem, que é um... Remédio para dor de cabeça. De analgésico. E ela fala, ah, todo dia que eu tenho, eu tomo. Então, todo dia que eu tenho, eu falei para ela, então você pare de tomar já. É mesmo? Porque é uma medicação tóxica para o fígado. Então, tem aquela pessoa que se automedica e tem aquela pessoa que um dia ela foi no médico e o médico prescreveu um remedinho. Ela guardou aquela receita e toda vez que ela tem o mesmo sintoma, ela vai e toma o mesmo remédio, mas sem fazer nenhum controle. Então, essa pessoa também corre riscos, porque ela acha que aquele remédio é para tomar sempre. Não é assim. E anti-inflamatório, eu acho que o brasileiro toma bastante, sem dizer assim. Toma muito, toma muito, porque... Também é perigoso para o fígado? Todo mundo acorda com dor, né? É, alguma dorzinha sempre tem. Porque não se alonga, não faz atividade física, a musculatura não está em ordem. Então, tem pessoas que são pouco tolerantes e qualquer dorzinha vão lá e tomam remédio. E a maioria deles são anti-inflamatórios, são muito perigosos. E passam lá pelo fígado e o fígado não gosta, não. É, além de lesar o fígado, lesam o rim, lesam o estômago. O anti-inflamatório é muito perigoso. Caramba. Olha, e tem muita gente até viciada em anti-inflamatório, né? Uma dor, não vai no médico, vai lá e compra o anti-inflamatório. É verdade. Perigoso, então. E esse para dor de cabeça, fiquei interessado aqui, moço, esse para dor de cabeça que você falou, é específico para enxaqueco ou esses remédios que vendem normalmente para dor de cabeça? Não, é remédio que vende para várias coisas. Que é isso? Não pode tomar mesmo assim? Não, não pode, Claudete. Não, é assim, todas as medicações têm que ter um uso limitado para tratar especificamente o problema. As medicações de uso crônico são as medicações para doenças crônicas. Então tem pessoas que têm doenças crônicas que tomam medicações para controlar. Por exemplo, a pressão, a hipertensão arterial. Pressão alta. Pressão alta. É uma doença crônica. Então ele vai tomar o anti-hipertensivo sempre para controlar a pressão. Com acompanhamento. Com acompanhamento. Então essa medicação vai tomar talvez a vida inteira. Agora, você tem uma dor. Não é para tomar um monte, por prolongado o anti-inflamatório. Você toma naquele momento, um período curto, dose controlada. Acabou o problema, encerra a medicação. E não vice-há no remédio, né? Shirley, boa tarde, Claudete. Oi, Shirley. Tenho gordura no fígado, esteatose, então. Gostaria de saber com o doutor, como eliminar essa gordura? Existe algum tratamento para isso? Então a Shirley, ela está fazendo uma pergunta importante também, porque muitas pessoas acham que você pode tirar cirurgicamente a gordura ou você pode aspirar essa gordura. Então isso não existe. Não tem jeito. A gordura, ela é intracelular, então ela vai combater isso através de medidas comportamentais. Como? Por exemplo, se ela é obesa, ela tem que fazer um regime. Se ela é diabética, tem que controlar bem o diabetes. Se ela tem o colesterol alto, tem que controlar bem o colesterol. O colesterol alto dá gordura no fígado também? Dá gordura no fígado, sim. Porque ele faz parte de uma síndrome que nós chamamos de slipidemia, quer dizer, tem muitas gorduras circulando, o fígado armazena parte dessas gorduras. Então o colesterol e triglicérides devem ser controlados. O sedentarismo dá gordura no fígado, porque a pessoa consome energia, não gasta. Fica parada, Shirley. Andar resolveria. Andar é muito bom. Esse hábito de andar é uma coisa muito boa. E outras coisas também, né? Por exemplo, as bebidas alcoólicas são uma causa de gordura no fígado também. Então tem que reduzir a bebida alcoólica. Se ela tem uma hepatite por trás disso, as hepatites virais também dão gordura no fígado. Então assim, é fundamental a Shirley investigar o motivo que está levando essa gordura. E depois tomar os cuidados comportamentais ou tratar as doenças que estão causando isso. Então se é do jeito, né, doutor Tess, que você está nos falando, uma pessoa magra pode ter gordura no fígado? Com certeza. Com certeza. Uma pessoa magra que bebe, a primeira lesão que acontece no fígado é a gordura. Uma pessoa magra que tem colesterol, triglicérides elevados, tem gordura. E que pode ter, não é? Um magro diabético tem gordura no fígado. Então não é só o obeso. É, porque tem gente que pensa que só as pessoas mais obesas têm colesterol alto. E muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A principal causa de colesterol alto é genética. Então as pessoas, aquelas que têm o pai, o avô, a mãe, eles vão ter também por outros... Bela herança vocês me deixaram os dois, né? São as heranças. Lenise, quem tem gordura no fígado pode fazer reposição hormonal? Então o alerta para a Lenise é que toda reposição hormonal deve ser feita sob estrito controle médico. Para pros e contras, né? Para pros e contras, exatamente. Eu vou falar dos contras, porque eu não trabalho com reposição, mas eu trabalho cuidando de quem tem complicações do fígado, fazendo reposição. Por causa da reposição. Por causa da reposição. Então deve-se fazer um controle de provas de função do fígado e imagem a cada seis meses. Isso é importantíssimo. A reposição hormonal pode ser feita se os testes de função do fígado estiverem normais. E a cada seis meses deve-se fazer um controle de imagem durante o tempo da reposição. Ok, mais uma pergunta aqui é da Fátima Cidral. Boa tarde, Fátima. Ela descobriu a hepatite C na gestação da filha em 2015. A partir daí faz acompanhamento em núcleo de doenças infectocontagiosas em sua cidade, não sei qual é a cidade. Ainda não consegui tratamento porque o médico disse que sou F1 e o governo só libera tratamento para F3 e F4. Acho que era o que você estava falando, né? Há pouco. Há possibilidade de desenvolver cirrose hepática por não fazer logo o tratamento da hepatite? Então, Fátima, o que acontece no seu... A hepatite C é uma doença crônica. E é uma doença crônica que se comporta de forma diferente em diferentes pessoas. Existem pessoas que ao longo de uma vida inteira ficam na fase F1, nunca avançam para F4 e desenvolvem a cirrose. Então, o que você deve fazer é continuar o acompanhamento. As novas portarias ministeriais indicam que a partir do F2 você pode fazer o tratamento. O ideal seria tratar todos, na minha opinião. Mas como o F1 é um paciente de baixo risco, você pode continuar o seu acompanhamento e você não chegará a cirrose de repente. Você passará pelas outras fases. Então, periodicamente, exames vão mostrar em que fase você está e aí o tratamento vai ser ou não realizado conforme o segmento com o seu médico. Maria Souza, boa tarde, tem gordura no fígado e os médicos nunca me receitaram nada, só mandaram eu caminhar. O que eu faço? Continue caminhando primeiro, né? Eu acho que caminhar é excelente. Então, a primeira recomendação médica foi ótima. Está certo. Está ótima. Mas, além de caminhar, algumas coisas podem ser associadas sempre. Por exemplo, restrição de carboidratos. Então, ela deve fazer restrição de carboidratos porque os carboidratos, o excesso de carboidratos na alimentação leva... A caminhada tenta combater isso e o carboidrato, então, vai contrapor a caminhada. Então, ela pode restringir carboidratos, ela pode restringir gorduras, ou seja, ela pode fazer uma restrição calórica na sua alimentação. Tritura, essas coisas, comida muito gordurosa. Exatamente. Tudo que for muito calórico. E imagino, ela pode reduzir bebida alcoólica, se é que ela faz uso. E se eles recomendaram só isso, imagino eu que as outras coisas estão em ordem. Mas se não foi investigado, tem que investigar o colesterol circulante, triglicérides, o açúcar do sangue, se ela tem ou não hepatite. Então, tudo isso deve ser para ver se só a caminhada realmente é suficiente. Mas, no mínimo, restrição calórica na alimentação, ela já pode associar e restrição de álcool também. Aliás, né, doutor, pelo que eu entrevisto de médico aqui, todo mundo deveria fazer isso para ter melhor saúde, né? Com certeza. Evitar essas gorduras, evitar um pouco fritura, não exagerar, não é? Existem muitas campanhas, né, estimulando caminhadas. Mas a população, o que acontece é que a população cada vez mais é sedentária. As crianças estão sedentárias? Cada vez mais sedentárias e a população está engordando. Então, esses são problemas crescentes. Neuza, boa tarde, doutor. Tenho gordura no fígado, tudo que eu como dói o estômago. Sinto muito desconforto no aparelho digestivo quando como. Isso tem ligação com as coisas que eu como? É, então, Neuza, normalmente as doenças que dão sintomas quando se come são as doenças do esôfago, estômago e vesícula biliar. As doenças do fígado não têm relação de dor com alimentação. Ah, então pode ser outro problema. Pode ser outro problema. Então, é assim, esôfago, estômago, vesícula e pâncreas doem conforme alimentação. O fígado não dói. Tipo assim, uma comida apimentada. Pode machucar o estômago. Então, a dor pode ser por isso. Pode machucar o esôfago e o estômago. A dor pode ser por isso. Uma comida oleosa, ela come gordura. Se ela tem uma pedrinha na vesícula, ela pode ter dor na vesícula e no pâncreas. Se ela tem uma úlcera e ela ingere algo ácido, ela pode ter dor na úlcera. Então, as dores relacionadas à alimentação vêm desses órgãos. Esôfago, estômago, pâncreas e a vesícula. A vesícula, né? Aí, a Carol, boa tarde. Qual exame de sangue detecta insuficiência hepática? Existem muitos exames que se detectam a saúde do fígado. A insuficiência hepática, que é uma fase avançada da doença do fígado, especificamente, é detectada por problemas na coagulação. Então, os testes de coagulação estão alterados. A medida da bilirrubina, que é o que dá o amarelo no branco dos olhos ou a urina escura. Então, as bilirrubinas se alteram. A albumina, que é uma medida de nutrição, de constituição corpórea, está baixa. Então, essas são as três principais que você consegue detectar isso. Albumina, a bilirrubina e os testes de coagulação. Se esses três estiverem alterados, pode haver uma insuficiência hepática, quer dizer, uma doença avançada no fígado. É uma pena o Brasil ainda sofrer tanto com problema de saúde, com atendimento médico, ter mais à disposição esses exames. Porque, na verdade, depois de certa idade, principalmente, não que pessoas mais jovens estejam totalmente livres, porque também não é verdade. Mas esses exames periódicos, exames de rotina, eles são muito importantes. Porque eu estou vendo aqui, tem muita doença que não dá sintoma nenhum. Você só descobre no exame de rotina. A grande maioria delas. A grande maioria. É muito triste não poder toda a população ter acesso a esses exames. Isso é a medicina de prevenção. Aqui no Brasil, nós temos muito espaço e temos muitos recursos naturais. Se as pessoas pudessem caminhar tranquilas, aí a violência já é um problema. Que impede. E ela, inclusive, causa doenças. Porque impedindo as pessoas de fazerem atividades físicas ao ar livre. Porque nem sempre tem condições de pagar uma academia, né? É lógico. Mas poderia andar num parque. Às vezes não se sente bem, está mais gordinha. A academia está muito relacionada a jovens nesse país. Mas poderia andar num parque, numa rua. Aí a violência já inibe. Aí, trancando a pessoa dentro de casa, ela se torna sedentária. E olha o grande problema de saúde que vem com tudo isso, né? Piora mais, né? Então, é um conjunto de problemas. É triste mesmo. Andréa. Bom, o doutor falou, Andréa, mas a gente acha que você não estava vendo, né? Eu devia te dar uma bronca, porque acho que você estava na vizinha. Mas, enfim, vou perdoar, porque você é de Cuiabá e eu adoro Mato Grosso. Andréa, estou brincando aqui. É verdade que carboidrato também faz mal para a saúde do fígado? Andréa de Cuiabá. Você falou que sim, né? Sim, Andréa. Sim, então, a restrição de carboidratos é uma das medidas que se faz para tratar a esteatose, a gordura no fígado, que é hoje um dos principais problemas de saúde do fígado. Então, evite carboidratos sempre. Ok. Aí a Simone, boa tarde, Simone. Ela tem 14 hemagiomas, se não tiver correto, você me corrige, no fígado. O maior mede 13 centímetros, outros 7 centímetros e os outros são menores. mais pequenos. Tem tratamento? O que é isso, doutor? Então, Simone, os hemangiomas são os principais tumores benignos do fígado. Normalmente, eles nascem com as pessoas e se desenvolvem ao longo do tempo. E alguns se mantêm pequenos, outros crescem. É tudo tumor? É, são formações vasculares, são dilatações vasculares dentro do fígado. E é assim, eles são, o diagnóstico, a primeira coisa importante para a Simone, ela só pode ter certeza que ela tem hemangioma mesmo. É hemangioma. É hemangioma. Se ela fez uma ressonância nuclear magnética do fígado. Porque a ressonância é o exame padrão ouro para esse tipo de diagnóstico. Os hemangiomas que não dão sintomas, realmente não necessitam qualquer intervenção. E esses que crescem? Os que crescem, eles podem crescer sem sintomas ou crescer causando sintomas compressivos. Qualquer sinal de compressão de alguma estrutura vizinha, ele deve ser removido do fígado. Ou se você observa durante o acompanhamento que o crescimento dele está se fazendo de uma forma importante, então também ele deve ser tratado. Ele pode ser tratado através do bloqueio da circulação por via radiológica ou através de uma cirurgia de remoção do hemangioma. E o fígado fica lá, tudo bem? O fígado fica lá, ele normalmente não altera a função do fígado, ele não causa nenhum problema. Isso normalmente. Quando causa, existem métodos de tratamento muito eficazes. Olha, quem tem saúde tem que ajoelhar todo dia e agradecer a Deus, né? Porque são tantas coisas, não é verdade, doutor, que podem acontecer com a gente, com o nosso organismo aí, né? Tantos problemas. Bom, eu queria te dar uns minutos finais para você falar com o nosso público a respeito desse assunto. Seu recado final, então, doutor Terzo. Então, o que eu gosto de dizer em relação ao fígado é que ele é um órgão muito importante e muito resistente. Então, a gente só vai chegar em problemas sérios do fígado se realmente nós não dermos importância para a nossa saúde. Como a Claudete aqui comentou, faça sempre exames periódicos, porque a grande maioria das doenças são tratáveis e você vai ter uma saúde perfeita do fígado e uma vida de boa qualidade. Então, tome sempre os seus cuidados e isso não é difícil fazer. Não fuja dos médicos. São pequenos, são exames de sangue simples, ultrassons, tudo muito simples e isso pode te trazer uma saúde muito boa. E se for de sua vontade, deixe claro para a sua família que você quer doar os seus órgãos, porque a gente descobriu hoje também que até hoje muita gente morre na fila de espera por um fígado. E todos os transplantes já realizados no Brasil, boa parte feitos por ele e sua equipe, mostram aí excelentes resultados e vida normal para quem recebe esse fígado novo. Doutor, muito obrigada pela participação, por tanto esclarecimento e até a próxima. Muito obrigada. Se quiser, tá bom, retorno a São Paulo, eu vou deixar aqui os contatos, doutor Tércio, Genzina, cirurgião de fígado e transplante. E é muito bom saber, porque sabendo das coisas e como muitas doenças são sorrateiras, a gente já fica mais esperta, né? Para se cuidar. Obrigada, doutor Tércio, um beijo. Prazer, Claudete. Beijo na família, beijão.